Além de luto o coração magoado Com pensamento saturado Com morto de uma família De uma amiga De uma irmã Jamila Resta em paz já Está de luto Só fora da vida Além de pensar Nenhum próprio morte Antes de morte Embora totalmente em cana mori Só que não sei de mundo Lí de criatura Para o mundo é lá de criador Begir se é grande sorte Pobre quando se canta o puto Já que mori Antes de idade 20 E também quando se canta o mano Já que mori Antes de 40 anos e 10 anos Com si manga de patrões Com manga de dinheiro E manga de hospitais Com tudo condições fatais E mesmo assim é na mori Pobre na hora de morte Ninguem capo de culo tem que mori Então aproveita tempo Nes momento Para cumprir mandamento Antes de julgamento Gente está confundi Ser filho de musulmano Com ser do musulmano E também gente está confundi Ser filho de cristão Com ser do cristão Um bom cristão E quem está cumprir mandamentos Do cristão E também um bom musulmano E quem está cumprir mandamentos Do musulmano Não paro a confundir filho de musulmano Com musulmano E também filho de cristão Com cristão E chega um momento na vida De compensar sorte Não pensa morte Não pensa de ser rap Não pensa para sonhar com fama Quando disser tudo para trás Um hora não está perdido moral Sem pensar morte De Allah de Michael Webber 101% Rock Rapper Ginger Resta em pisso para você Minha terra nunca Cana de esquecer Antes de morte Para Supremo Não está pido Vida e saúde Para volta Para isso O volume Dois Para cedo Que filho seja rap Porque minha terra nunca Cana de esquecer Para fazer uma chance De mudar Nese defeito Para as minhas boas ações Um hora não está pensando Como é possível Para ganhar glória, ganhar fama, sem te dar a minha irmã Cada pedido e perdão, sem cada reza, em cada seguir religião Essa minha explicação antes de morte Fenomenal MC A CIDADE NO BRASIL